pessoal, vou fazer mais um exemplo das equações de segunda ordem a gente está falando das equações lineares dando exemplo, mostrando que vários fenômenos diferentes acabam sendo modelados pela mesma equação e agora eu vou dar um exemplo não linear um exemplo bem importante até porque para entender o que é linear é importante a gente também ter em mente exemplos do que não é linear e não precisa ir muito longe não é um fenômeno corriqueiro que é você olhar para um pêndulo simples um pêndulo simples já é regido por uma equação não linear que é assim, um pêndulo simples eu vou pegar assim eu vou pegar aqui uma haste rígida e um peso beleza? esse é um pêndulo simples como ele está preso aqui, a haste é rígida ele se movimenta em uma circunferência o raio dessa circunferência é o comprimento dessa haste que eu vou chamar de L e você tem um peso aqui que eu vou chamar de N deixa eu fazer isso com cores diferentes beleza? e aí como é que é esse movimento? de novo é um movimento oscilatório dos mais importantes a gente, estou modelando aqui esse pêndulo mas depois a gente vai pensar em outras coisas que a gente consegue modelar por exemplo pensa num braço se você está estudando uma articulação deixa eu ver com esse braço que é mais fácil isso aqui fixo, isso aqui funciona como um pêndulo claro que você tem algumas restrições, eu não consigo ir até aqui atrás mas assim, um modelo simples disso aqui é um pêndulo qualquer modelo simples de qualquer articulação já aparece um movimento de pêndulo além de relógios e coisas que oscilam agora nesse momento de quarentena que está todo mundo lavando muita louça você pode observar, você lava uma louça, pega uma colher, encosta em algum canto batata ela fica oscilando assim e se você ver, se você observar, não para muito cedo não fica oscilando, é um movimento que dura bastante então movimentos oscilatórios, pendulares estão estão aí para a gente entender a gente já viu massa mola por exemplo esse aqui é um outro tipo de movimento oscilatório muitos de vocês devem estar em gol automático, talvez claro, pêndulo simples é um movimento harmônico simples e aí, vou mostrar para vocês aqui que não é não é exatamente assim a história a gente vai contar essa história aqui, mas a história não é essa tem mais coisas legais nessa história beleza, vamos escrever vamos adotar um referencial aqui eu vou vou adotar o seguinte referencial eu vou quem é a minha função incógnita? para começar então, vou fazer assim eu vou descrever o pêndulo em equilíbrio seria ele parado aqui então, eu vou descrever o quanto ele sai desse equilíbrio andando na circunferência então, o tanto que ele anda na circunferência vai ser o meu x tá? então, essa é a minha função incógnita x de t beleza? e aí, como é que eu modelo isso? não tem muito segredo, né? segunda lei de Newton massa vezes aceleração a aceleração é x duas linhas beleza? e aqui, eu tenho que botar a força que está atuando em cada instante só que a força que está atuando depende da posição, né? aqui embaixo, por exemplo a haste equilíbrio é com a força peso e aqui embaixo não tem não tem força atuando mas, à medida que eu vou subindo começa a aparecer uma força restauradora então, vamos ver tem que ver tem que ver a força que aparece aqui são as forças resultantes e a gente sabe resultante do quê? dá a força peso certo? e dá a força de tração aqui nessa haste beleza? e aí, qual é a força de tração dessa haste? ó pra esse cara não sair caindo é porque a força de tração da haste equilibra com o componente da força peso e a força resultante é o que sobra então, pra saber qual que é a força resultante desse e desse a melhor maneira é você pegar um referencial que acompanha o movimento do pêndulo então, vou pegar aqui um referencial que o meu y é como se fosse isso aqui e o meu x é isso aqui tá? então, o meu x ele é tangencial a essa circunferência mal desenhada aqui beleza? então, o que que acontece? pega a sua força peso decompõe isso aqui esse cara é o que vai equilibrar com a força de tração beleza? então, isso aqui eu nem preciso saber só preciso saber que é anulado por isso aqui o que eu preciso saber é isso aqui que sobrou essa aqui é a força resultante beleza? deixa eu fazer de outra cor aqui eu preciso saber a força resultante é isso aqui essa é a componente da força peso essa não preciso saber porque essa é justamente o que é o que a tração mata beleza? se a tração não matar esse componente é porque o pêndulo ia soltar a haste ia quebrar ele ia cair aí, olha só pra saber isso aqui o jeito mais fácil é usar a trigonometria né? eu sei que isso aqui é menos mg eu preciso saber essa altura aqui então, eu posso pensar que o menos mg é a minha hipotenusa essa aqui é a minha meu cateto oposto então, eu posso por exemplo usar esse ângulo né? se eu usar esse ângulo chamar ele de teta quanto vai ser essa altura? vai ser a hipotenusa menos mg vezes o seno do teta tá vendo? então, essa aqui é a minha D, ó é menos mg seno do teta e essa esse cara aqui mas mas aí percebe o seguinte de início eu tinha essa função incógnita x eu vou até escrever ali em cima porque ela deu uma sumida tá? e aí a ideia é à medida que o pênulo varia esse x varia x de t mas olha só se o x varia você concorda que esse ângulo aqui varia também? inclusive porque você tem essa 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 vertical essa aqui também é vertical né? então essas aqui são paralelas logo esse ângulo que aparece aqui também aparece aqui beleza? então à medida que x varia o teta varia também então na verdade eu tô aqui com duas funções incógnitas e ainda uma equação só então isso aqui por mais que tenha derivadas aqui isso aqui já é uma de ó se eu tenho uma equação e duas incógnitas eu não vou conseguir resolver tá? acontece que x e teta elas estão relacionadas né? se eu ando teta o x é o tanto que eu percorro na circunferência quando eu ando teta é o arco né? então x é simplesmente né? se eu tô numa circunferência e eu ando o ângulo teta quanto eu percorro em cima da circunferência? vai depender do raio né? vai ser raio vezes o tanto de ângulo que eu percorri então tem uma relação entre x e teta bem simples é l vezes teta beleza? então eu posso usar isso pra escrever essa idea só no x né? substitui aqui o teta por x sobre l ou eu posso escrever essa idea só no teta substitui aqui o x duas linhas por o o por l teta duas linhas qual que você escolhe? enfim o que for mais conveniente eu vou ficar mais simples a expressão se eu escrever a minha idea em vez do x escrever no teta então o teta já tá aqui né? então você tem que só ter em mente que o teta é teta de t beleza? a teta não tá aqui ainda mas como é que eu faço o teta aparecer aqui ah bom se x é l teta de t quem é x duas linhas? vai derivando né? primeiro x linha o l é uma constante então sai multiplicando fica teta linha depois x duas linhas l teta duas linhas então é isso que eu tenho que botar aqui tá? uma coisa que eu posso fazer pra simplificar essa equação também é antes né? é cortar o m que aparece dos dois lados então fica assim em l teta duas linhas de um lado igual a menos g seno de aqui eu vou botar o t de novo só pra enfatizar tá? beleza? então essa é a equação do pêndulo essa é a equação bonitinha aqui em função do do teta beleza? em função desse ângulo aqui e aí é muito importante vocês perceberem que ela é não linear e por que que ela é não linear? beleza? percebe que o lado o problema não é aqui né? aqui tudo bem l vezes teta duas linhas aqui tá ok a questão é aqui percebe que isso aqui não é o que tá escrito aqui não é g seno de t vezes teta de t percebe? se fosse isso seria linear esse aqui seria o seu coeficiente mas não é isso eu tô pegando a função incógnita e calculando o seno dela assim como pegar a função incógnita e elevar ao quadrado tirar a raiz isso é não linear pegar o seno da função incógnita isso é não linear beleza? isso aqui é não linear e como eu falei quando é não linear não faz nem sentido você falar de de coeficientes pode até falar coeficiente do teta duas linhas é o L mas o coeficiente do teta de t o que que é? quem tá multiplicando t? não tem ninguém multiplicando teta de t eu tô calculando seno de teta de t então isso aqui é em ordem não linear então não é pra ser não linear não precisa ser um negócio assim de outro mundo um pêndulo é não linear beleza? as equações não lineares são mais difíceis de resolver o que acontece também não é impossível é o que acontece é o seguinte depende muito da equação essa equação aqui por exemplo como é uma equação importante você pode tentar resolver e como eu não tô considerando o atrito eu poderia considerar eu poderia considerar um teta linha aqui no meio mas eu não tô considerando ela essa força aqui é fácil você ver usando aquilo que a gente já conversou nas aulas de exercício que é uma força conservativa então você consegue resolver na verdade a equação de conservação de energia disso daí que é uma equação de primeira ordem etc dá pra fazer assim não é como a gente vai fazer beleza? outra coisa que dá pra fazer com essa equação é você achar mesmo sem resolver achar os equilíbrios os equilíbrios é um negócio bacana de achar essa equação porque quais são os equilíbrios? são as soluções constantes né? uma solução constante desse lado vai zerar e desse lado vai ficar assim certo? então as soluções de equilíbrio são os ângulos onde o seno de teta é zero que ângulos são esses? um monte né? tem o zero tem onde mais o seno é zero? então aqui é um equilíbrio tendo que ficar aqui certo? um equilíbrio qual o próximo equilíbrio? aqui né? aqui também é um equilíbrio sendo o teta igual a pi a força resultante também é zero então aqui em cima não tem a força peso também equilibra com a força da extração da haste depois do zero onde mais o seno é zero? pode ser zero dois pi quatro pi são esses caras aqui embaixo zero está aqui depois você dá uma volta dois pi duas voltas beleza? pode fazer isso para trás também zero menos dois pi então aqui pode ter então nesse caso você tem infinitos equilíbrios aqui também é pi na verdade poderia ser menos pi também aqui é mais mais ou menos três pi mais ou menos cinco pi e aí vai beleza? então é um caso que tem infinitos equilíbrios e se você olhar o sistema mecânico faz sentido o pêndulo pode ficar parado aqui embaixo pode ficar parado aqui em cima como equilíbrios eles são equilíbrios iguais mas assim mecanicamente você percebe que eles são diferentes o pêndulo está parado aqui e você dá uma cutucada ele fica por aqui agora o pêndulo está parado aqui ele pode ficar parado? teoricamente pode aqui as forças se anulam mas é qualquer coisinha uma poeirinha ele cai inclusive entender um braço articulado como é que é o movimento do braço articulado muitas vezes um braço articulado vai estar assim segurando alguma coisa aqui e você quer entender esse movimento de queda para tentar equilibrar ele ou seja também você pode pensar que essa articulação é a própria cintura você está entendendo o movimento de queda para tentar equilibrar então esse equilíbrio aqui de cima apesar de ele parecer artificial ele é tão importante quanto o equilíbrio aqui embaixo para a gente entender o movimento mas você já percebe que são equilíbrios que tem natureza diferente mas como equilíbrio é tudo equilíbrio e como é que você acha eles assim tá bom esses são os equilíbrios tá a gente vai focar agora nesses dois equilíbrios aqui um equilíbrio embaixo e em cima beleza vou focar só em um porque esses todos são muito parecidos e esses todos são muito parecidos só que esse é bem diferente desses o que a gente pode fazer nesse equilíbrio a gente vai ver que mesmo a equação sendo não linear próximo dos equilíbrios muitas vezes a gente consegue fazer o que a gente chama de linearizar a equação aproximar ela por uma linear e aí é bacana quando a gente consegue fazer isso porque a gente consegue entender não o movimento todo mas o movimento próximo do equilíbrio por uma equação linear e esse é um princípio fundamental pessoal na matemática na física e tudo cálcula isso você entender tentar entender coisas não lineares aproximando por coisas lineares o que é reta tangente se não isso então o mesmo princípio a gente também trabalha com ele em equações diferenciais se está com uma equação não linear vamos linearizar próximo dos equilíbrios beleza? e aí a gente vê porque que as lineares são importantes mesmo mesmo para entender equações não lineares como é que a gente faz isso?